Olá, você está no canal da Solução Mix Hoje eu vou passar uma dica importante Porque as vezes você que tem a Epson EcoTank Você tem o costume de, por exemplo, na metade já preencher Só que as vezes a impressora para de imprimir No meio do caminho de um trabalho ela para Aí você fala, como que pode parar a impressão se eu tenho tinta? É porque você precisa, ao abastecer, repor os níveis Assim tem que ficar alinhado a memória dela, as informações com que você colocou Então toda vez que você abastecer, você tem que repor aqui também Lógico que isso não é uma coisa grave, mas vai interromper Porque se você coloca a tinta aqui e não informa ela O que vai acontecer? Vai chegar uma hora que você põe lá umas folhas para imprimir e para Ué, porque que parou? Aí ela vai falar, coloque tinta Então vai interromper a impressão Não é nada que traga danos Mas isso é bom você fazer Então, por exemplo, aqui está tudo cheio Eu vou mostrar lá no computador Eu vou imprimir esse documento aqui E olha só, eu vou pôr já para imprimir Fica de olho a hora que eu imprimir e olha como vai aparecer os níveis Quer ver? Ó Ó, o preto, ó O azul está mais, ó, o preto menos Está meio bagunçado, está vendo? Então se eu coloco tinta lá no tanque, isso aqui não vai subir Se eu colocar a tinta no azul, no vermelho, no amarelo Não vai subir, eu tenho que fazer lá Tá? Então vamos lá fazer A reposição dos níveis de tinta Isso é para ficar alinhado Porque, ó Eu tenho bastante lá Daqui a pouco você vai imprimir umas As impressões do preto E o preto vai parar E ela vai colocar um X e não vai imprimir Aí você Você vai, por que que não está imprimindo? Eu pus tinta, então vamos lá Repor o nível de tinta É facinho Deixa eu terminar de imprimir Então, ali não parou de imprimir Mas aquele preto que está com 50% Que não condiz com esse preto aqui O print encheu tudo, né? Encheu até a boca, mas precisa Está imprimindo bem A única coisa que ela vai parar de imprimir Então a gente põe um documento de 30 páginas Aí vai na segunda página e depois você volta Ué, por que que parou? Por que que enroscou? Por que? Por que que parou de imprimir? Por que tem que repor o nível de tinta? Então vamos lá Opa Deixa eu esperar terminar essa aqui Eu vou pausar o vídeo Então vamos lá É bem fácil, tá? Acabou É que eu pus sem querer Pus duas folhas Então Você está aqui no painel dela Vem com a setinha Então você acabou de pôr tinta Eu pus nas quatro Mas vamos supor que você só pôs no preto Você só vai fazer no preto Se você pôs no azul Tinta Só completou o azul Tá? Então vamos lá Ó Configuração, tá? Ok Assistência Ok Aí você vai com a setinha Verificar Limpar Alinhar Imprimir níveis de tinta Limpeza Opa Será que? Repor nível de tinta É a opção 4 barra 5 Repor nível de tinta, tá? Dá ok Ó Repor nível de tinta Então quer dizer Você vai encher de tinta, tá? Ó Aperta esse aqui, ó Enche os tinteiros Vai lá Aí vamos Supor que você colocou agora Então já está todo cheio Ou só aquela cor que você encheu Por exemplo, só o preto Você vai ver Se eu encher os quatro Vou Encher os quatro aqui Ok Ó Agora, ó Tá vendo? Então eu dou um ok no preto Que é o que eu pus Se você Só pôs no preto Aí você põe Já aperta aqui Mas eu vou pro lado Põe no azul Vou pro lado Põe o vermelho Vamos supor que você só carregou três O amarelo não Então você já dá iniciar Mas eu vou carregar o preto também Porque eu pus as quatro cores E dá O verde agora aqui, ó Pronto Reposição concluída Ok Simples Aí põe iniciar Vamos lá Olhar agora na impressão Ó Pus pra imprimir Ó Viu? Tá bom, pessoal? Assim fica alinhado Então quer dizer Vai tá aqui Quando você tá imprimindo Opa, deixa Porque chama mais atenção o computador Do que lá Quando tiver na metade Pode ter certeza Que aqui do lado Vai tá na metade Aí fica alinhado Pra você não ter interrupção Da impressão Tá bom? Forte abraço aí Até o próximo vídeo